Hoje, rapaziada, a gente está trazendo um assunto aí que é muito interessante para vocês, que vai fazer a manutenção no seu polo, ou que vai comprar um polo e quer ficar por dentro de preço de manutenção. Hoje eu vou falar para vocês quanto que ficou para fazer o radiador novo do polo, mano. Eu vou falar para vocês todo o valor que eu gastei, inclusive da bomba d'água também, que eu tive que fazer, né, que ela deu pau na bomba d'água, mas isso eu vou trazer no outro vídeo sobre a bomba d'água, que eu vou explicar alguns detalhes para vocês, o que pode danificar ela, tudo mais. Mas hoje a gente vai falar do radiador. Quanto que será que eu paguei no radiador do polo e quanto será que eu gastei aí para fazer tudo? Então é isso aí, fica no vídeo. Salve, rapaziada, foi mesmo total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez eu estou trazendo mais um conteúdo para vocês, muito interessante, muito informativo, para você, mano, que vai comprar um polo, para você que tem um polo e não fez a manutenção do radiador ainda no seu carro. Então, quanto será que é o radiador do polo, mano? Vocês sabem quanto que fica? O que tem que ser feito? Será que tem que desmontar a frente inteira para fazer ele? Vou explicar tudo, então fica no vídeo, rapaziada. E, rapaziada, logo de começo eu já peço para vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo, rapaziada. Compartilhe para 20 amigos seus, chamam para vir dar aquele rolezão para vir curtir nossos vídeos. Estamos quase batendo 18 mil inscritos, a gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Então, rapaziada, esse daqui é meu polo sedã 2008, carro brabo demais. Esse carro aqui, rapaziada, ele não apresenta nenhum tipo de manutenção. A não ser as manutenção preventiva, né, mano? Que você tem que fazer as manutenção normais que você tem que fazer no carro pelo tanto que você anda, pelo tanto de desgaste que você dá no asfalto normal. Mas ele não é um carro conhecido como carro de manutenção, rapaziada. Logo de cara eu vou falando para vocês. O polo é o melhor carro aí da Volks aí. O polo Golf é um dos melhores carros aí da Volks, né? De 2012 para baixo. Esses carros aqui, eles não dão manutenção, mano. Não é um carro conhecido como mecânica. Ele não é um carro que é conhecido como aquele tal de carro que as pessoas falam Ah, esse carro é bomba. Não, rapaziada. Esquece isso. É um dos melhores carros para você ter em 2022 aí. O polo. Esse daqui é meu carro, mano. Tá muito louco. Fiz muito upgrade nele. Tudo que eu fiz nesse carro foi tudo em casa. Então vale muito a pena você estar conferindo, deixando o like. Inclusive, a bandeira da Alemanha ali foi o último upgrade ali que a gente fez. De modificação. Que pegou para-choque, capô, teto e traseira, rapaziada. Mano, mas esse não é o vídeo que a gente vai trazer, né? A gente vai estar explicando ali para vocês quanto que custou o radiador do meu polo. Cara, falar para vocês, rapaziada, que teve que desmontar essa frente inteira. Para quem não viu o penúltimo vídeo, que foi eu indo na oficina lá mostrando o carro. Mostrando tudo que aconteceu. Teve que tirar essa frente aqui inteira, mano. Teve que desmontar, entendeu? Teve que desmontar a frente aqui inteira, rapaziada. Desde farol para-choque. Essa parte aqui desmontou inteira, mano. Inteira. Essa parte não ficou nada. O carro ficou aquele oco assim, ó, no meio. Sabe aqueles carros que ficam na oficina e os caras desmontam tudo? Inclusive os carros de drift que ficam na oficina e quando o cara vai mexendo em alguma coisa, desmonta para-choque, tira farol, tira tudo. A frente inteira. Só fica dessa parte aqui para trás. Essa parte para frente não ficou nada. E o radiador do polo, ele fica bem ali, mano. Como vocês podem ver, ele fica perto do para-choque. Por que eu acho que eles fazem ali? Porque a entrada de ar é bem melhor, né, mano, pela frente. Só que tem um porém. Como ele fica ali, mano, ele fica naquela posição ali. Se caso o carro colidir com alguém ou bater, aí acaba danificando o radiador. A ventoinha ali embaixo, né, mano. Essa parte aqui da frente aqui, ó. Que pega as mangueiras, mangueira de água, radiador. E essa parte aqui da frente, mano, destrói tudo, tá ligado? Aí tem, inclusive, o radiadorzinho aqui, que ele é do ar-condicionado, né. Mas, pensa, se bater essa frente aqui, rapaziada, a primeira coisa que vai quebrar é o radiador, a ventoinha, essa parte de água aqui, ó, sabe? Essa parte de água aqui da frente que vai quebrar inteira. E, mano, não é barato fazer essa frente, mano. Ó, falar para vocês, rapaziada. Radiador não é barato. O radiador desse carro aqui... Mano, o radiador do meu polo, ele é um radiador bem grande, mano. Ele é bem grandão mesmo. Eu paguei na base de 560 conto no radiador. 560 conto, rapaziada. Vocês acreditam nisso? E logo de cara, quando eu fui comprar o radiador do polo 1.6, ele não deu, mano. Eu tive que pegar o radiador do 2.0 e colocar aqui. Então, o radiador tá do 2.0. Mano, radiador aqui, mano, foi salgado o preço, hein. Peguei o radiador da Notos. A marca Notos aí é a que tá fazendo bastante radiador ultimamente, né, mano. É a marca aí que tá gerando aí bastante radiador. Só que foi feito, mano. Eu tive que desmontar essa frente inteira, rapaziada. Desde aqui, ó. Desde farol. Desde essa parte aqui, né. Desmontou inteira. Quando eu vi todo desmontado, eu, tipo, desacreditei, mano. Que teve que desmontar, mas essa parte aqui tem que sair. Porque como ele fica na parte de baixo, mano. Ele fica bem na parte de baixo aqui, rapaziada, ó. Essa parte aqui, ó, tá o radiador. Olha lá onde fica o negócio. Teve que desmontar tudo. Sabe, tá ligado essas mangueiras aqui, ó. Essas mangueiras aqui teve que tirar tudo, rapaziada. Olha o tanto de coisa que tem aqui na frente. Que teve que desmontar. Aqui inteira, ó. Essa parte aqui inteira, rapaziada. Ela teve que desmontar. Então, a base do radiador ali foi 500 e pouco. Aí teve mais a mão de obra aí que meu tio cobrou. Também, né. Como ele é meu tio, né. Ele mexe no meu carro aí. Ele cobrou na base de 400 reais aí pra fazer a manutenção. A mão de obra, eu digo, mano. Fora o preço do radiador. E também, não custou só isso, mano. Teve a bomba d'água também, né, mano. A bomba d'água que ele mexeu também. Ele trocou, né. A bomba d'água, eu vou falar no outro vídeo meu que eu vou fazer. Eu vou falar sobre a bomba d'água. Por que dá problema. E a urgência que você tem que fazer a manutenção quando ela para. Porque pode danificar seu motor, mano. Vocês sabiam disso? Não sabiam. Então, velho. Vai ter muito vídeo sobre esse conteúdo aqui pra vocês. Então, velho. É pra vocês que estão comprando um polo. Cara, é o melhor carro pra você ter. É um carro também que não te dá manutenção nenhuma. É coisas básicas. Mas também, desde quando saiu esse carro aqui, ó. Nunca foi mexido em radiador. O radiador que tava nele é original. Esse carro aqui é 2008. A gente tá em 2022. Nunca foi mexido na parte de radiador. Então, ele tava com o radiador original. Pra vocês verem como que dura, mano. Dura muito a parte do radiador. Dura muito. Essa parte aqui, mano. Você mexeu? Esquece, velho. Você vai mexer daqui uns 10, 15 anos aí, ó. Que eu ponho em mente, mano. Eu acho que é isso. Não vai mexer mais nessa parte. Essa parte que foi feita, esquece. Então, pra vocês verem, rapaziada. Às vezes você faz a manutenção e fala assim. Ah, eu vou pagar 500 e pouco no radiador. Mas vai durar pra caramba, mano. Essa parte de radiador. Essas partes aí. Dura muito. E vai super compensar você tá fazendo, mano. Então, rapaziada. É isso. É o vídeo aí. Pra muitos que estavam com curiosidade de saber. Quanto que eu paguei no radiador. Então, o radiador foi 500 e pouco. Aí teve a bomba d'água também. Que a gente fez. A gente teve que alterar ela. Porque ela queimou. Primeiramente deu problema na bomba d'água. E logo depois a gente veio. E fez o radiador. Que deu pau também, mano. Não dava nem pra usar o radiador mais. O radiador, ele teve pontos de corrosão. Onde tava vazando bastante água. E não tava valendo nada no meu carro. Eu colocava água no reservatório. Ele vazava todo no radiador, rapaziada. Não ficava nada no reservatório. Porque o radiador não tava segurando a água. Então, tava dando super aquecimento no motor. Então, essas partes de água. Você tem que ficar muito esperto com o seu carro. Porque pode danificar e muito, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Fica com o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Mano, compartilha pros seus amigos aí. Que tem um pólo. Não fez essa alteração de radiador. Não deu pau no radiador. O radiador tá bom. Mas vai ter que fazer essa manutenção daqui uns dias. Daqui um tempo. Não sei quanto tempo. Mas vai ter que fazer. Então, desse vídeo com vocês. Fiquem com Deus, mano. E fortalece, rapaziada. Compartilha o máximo. Tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. Fui, rapaziada. E aí